Um bebê da cidade de Cruzeiro, do interior do Acre, nasceu com anticorpos contra a Covid-19. O susto foi grande, mas o alívio da família também. Mesmo sem ter tomado a vacina da Covid-19, a Joicilene descobriu que tinha anticorpos contra o coronavírus e que a filha recém-nascida, Antonella, também. Ela nasceu abençoada já, imune, graças a Deus. E eu não tomei vacina ainda, não tomei vacina nem nada. Durante a gestação, a Joicilene contou que pegou uma gripe forte e, com medo, realizou um teste de Covid-19 no oitavo mês de gestação. Mas o resultado deu negativo. Mesmo assim, sem sentir nenhum sintoma da doença. Durante a gravidez, logo após o nascimento da Antonella, ela foi orientada a fazer um teste na recém-nascida. Depois de uma semana que ela nasceu, ela fez o teste e findou que estava lá. O anticorpos estava lá no exame dela da Joicilene. E aí, também, ficamos surpreendidos que o exame também demonstrou que a Antonella também está com o anticorpos do novo coronavírus. A medicina ainda não sabe explicar por quanto tempo a criança vai apresentar imunidade. É comum a transmissão dos anticorpos maternos, de origem, às vezes, que vão ser de formas duradouras. Iremos prosseguir na pesquisa e no acompanhamento dessas duas. Hoje, a mãe se diz aliviada por nada de grave ter acontecido, nem com ela e nem com a filha. Eu fiquei surpresa, né? Eu fiquei, na verdade, quando eu recebi o estado, eu fiquei nervosa. Depois, eu fiquei emocionada e agora eu estou feliz por saber que a minha filha está com esse anticorpos, né? Está imune ao vírus. Agradeço a Deus hoje por estar viva com ela. Agradeço a Deus hoje por estar viva com ela.